Milton, como é que tá você? Tudo bem? Beleza, meu nome. Rádio Jacobino FM, TV Fala Sério, em frente à UPA, tu tá levando ou tá trazendo? Eu trouxe e tô retornando com o paciente liberado. Liberado o paciente? É, e deixando dois pra trás aí. Caramba, velho. E agora retornando, levando lá e voltando com os pacientes pra viajar, pra só o lado e levando pra casa de apoio. Então tu não para só? Não, não para não. A gente tem que prosseguir. Faz igual a Mateuzinho, se parar cai, né? Se parar cai. E se cair, não dá certo. Não dá certo. Não dá certo, não. E a ambulância trabalhando nos distritos, atendendo. Exatamente, meu irmão. Tamo junto nessa jornada. E vamos pra cima dessa vestida, que isso é café pequeno. É café pequeno. Com certeza. Valeu, então. Tamo juntos. Olha aí, pessoal. O atendimento. Laje Batata, Catiga do Muro, toda essa região aí. Repórter, Fala Sério. Nesse momento, você que tá aí acompanhando. Adinalho, como é que tá você? O que é que tu tá fazendo com a cara feia? O que é que tu tá fazendo com a cara feia, bicho? Acabezamento. Parece que tá quebrado aqui, velho. Mas se eu for voar, o X não mostrou direito. Vou ter que fazer um raio X particular. Sim, sim. Pra ver se o médico vai passar uma topediça. E tu caiu aonde? Ali naquele posto modelo ali, em Paz 3. Sim. Um rapaz veio de lá da... Ele saiu... Foi naquela entrada? Isso, na entrada. Tá um pouco perigoso ali, né? É, o sinal tava aberto pra mim, mas o cara lá saiu da mão dele e veio pra ser vida 2. Sim, sim. Aí, pegou de cheio, não teve jeito. Caramba, velho. E o cara fugiu. Irregular. É, é verdade. Aí, daqui agora veio que é cuidado, hein? Pô, cara, aí é... Mas aí tá doendo aonde, mais ou menos? Tá doendo aqui. Tá doendo aqui, ó. No ombro. Parece que tá quebrado aqui, o ombro. Quebrou, deslocou. Deslocou alguma coisa. Quando eu giro aqui... Aí tu caiu em cima do braço, velho? Não, o braço bateu assim no chão, senhor. Ah, mano. Tem uma pancada forte, assim. Ei, caramba, velho. Não cessa no ombro o esticamento no nevo? Tomara que não, velho. É, eu tô com suspeito. Suspeito no nevo? Não, eu tô fácil assim, pai. Valeu. Valeu. Ok, então. Vai dar tudo certo aí. Valeu, então. Valeu. Moto líder? Moto líder. Olha aí. Pessoal, deixa eu... Você que tá acompanhando aí, o repórter. Tudo bem, a senhora? Tudo bem. Olha aí, deixa eu ver aqui a quantidade de pessoas. É hora de troca de plantão, né? A gente vê que tá muita gente no atendimento nessa noite de segunda-feira. Você que tá aí acompanhando o repórter fala sério. Olha aí. Deixa eu passar pro lado de cá. Rádio Jacobina FM, 99.1. Vamos ver aqui na... É... A sala vermelha. Vamos ver como é que tá o atendimento aqui. Olha aí, deixa eu puxar um pouco do lado de cá, não sei. Não, aqui tá tranquilo do lado de cá. Não é? Tranquilo. Tranquilo.